Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês cartões de crédito com fácil aprovação e até pra negativados, quem tem score baixo e negativados, tá? São cartões, eu tô atualizando esse vídeo porque já tem vários vídeos assim no meu canal e eu dei uma pesquisadinha, pesquisei alguns relatos e então eu trouxe pra vocês algumas opções Claro, gente, quero relembrá-los que não é regra, análise de crédito é algo muito incerto então, às vezes uma pessoa com score baixo pode conseguir, outra com score alto pode não conseguir então, não é regra, gente, não quer dizer que você vai realmente ser aprovado são cartões que tem relatos de aprovação mais facilitada, pessoas que conseguiram pessoas que estão conseguindo com mais facilidade, tá? Então, por isso que eu trago pra vocês, pra quem quiser tentar também mas se não conseguir, por favor, não venham aqui me apedrejar, tá bom? Então, vamos embora pros cartões E o primeiro dessa lista é o cartão Trig Eu já tenho vídeo falando bem certinho sobre todos os benefícios desse cartão aqui no meu canal, tá? Ele é uma boa opção porque ele é controle total por aplicativo tem a questão do cashback, então isso também acaba sendo bem atrativo pras pessoas, tá? Ele é gerenciamento por aplicativo e pra solicitar, basta acessar o site da Trig ou o aplicativo é super facilitado mesmo, tá gente? E realmente, eu recebi muitos relatos de pessoas que estão conseguindo esse cartão mesmo tendo o score baixo Caso vocês queiram mais informações, basta acessar aqui no meu canal e conhecer um pouquinho mais sobre o cartão Trig Temos também o cartão BMG Card Esse cartão, eu ainda não fiz vídeo, tá? Ele é uma opção, exige que o solicitante seja aposentado, pensionista ou servidor público Isso porque a modalidade oferecida desconta parte da fatura diretamente da folha de benefício ou do salário, tá? Então, esse é um cartão específico para essas pessoas Ele, até pra quem tem nome sujo, ele tem aprovado porque como cai direto desses benefícios ou salários, não tem muito o que discutir Então, acaba conseguindo sim ter uma aprovação E não tem consulta ao SPC ou Serasa, tá? Não precisa pagar anuidade, não precisa comprovar a sua renda Tem as vantagens do programa Mastercard Surpreenda que tem vários parceiros É um cartão internacional que possibilita ainda a opção de saques em caixas eletrônicos 24 horas, né? E com essa facilidade de aprovação Pra solicitar... Me atrapalhei, gente, foi mal Pra solicitar esse cartão, basta acessar o site, tá, pessoal? Bom, meus amores, temos também o cartão do Banco Inter Também tem vídeo aqui no canal falando sobre esse banco Que também é um cartão sem cobrança de anuidade Essas taxas de manutenção que os bancos tradicionais cobram de forma absurda, né? É um dos melhores do momento também Já é considerado um dos melhores do momento Esse cartão, ele possui a bandeira internacional também E é isento de consulta ao SPC Serasa, tá? Então, você não precisa se preocupar com essa questão do seu score ser baixo Realmente é algo que eles mesmos falam, tá? Saques à vista também você consegue fazer Parcelamento em até 60 vezes E sob a modalidade de consignado O cliente também não precisa se preocupar com o pagamento da fatura Porque daí cai direto da sua conta de... da sua folha de pagamento, né? Pra solicitar esse cartão, basta acessar o site Lembrando que se você quiser mais detalhes Basta procurar aqui no meu canal o vídeo Onde eu falo sobre o Banco Inter Outro cartão também que tem disponibilizado o crédito de forma mais facilitada É o Caixa Simples Porém, esse também tem a exigência de ser pra... Ele é um produto exclusivo para aposentados ou pensionistas do NSS Com até 75 anos, tá gente? Então, com a modalidade de consignado O serviço realiza o desconto automático de parte da fatura Diretamente do benefício da pessoa A solicitação, nesse caso, ela é feita de forma presencial, tá? Tem que ir lá na caixa mesmo Explicar o que você precisa e tudo mais Pra que eles possam, então, fazer o seu cartão Temos também o cartão PagBank Que também tem uma série de benefícios Ele é um cartão que você consegue fazer saques Também nos caixas eletrônicos da rede 24 horas E também na rede Saque Pag Você consegue fazer compras onlines em lojas físicas Utilização em serviços digitais e de streaming Então, são vários benefícios Tem vídeo aqui no canal explicando tudo bem certinho Lembrando que se você quiser, basta acessar aqui, tá bom? Esse é um cartão que também está sendo disponibilizado Pra quem tem score baixo Então, se você quiser tentar, é mais uma opção Para solicitar esse cartão, tá? Você primeiro precisa fazer a conta digital do PagBank Aí, depois disso, você consegue solicitar esse cartão Por isso, eu acho que tem uma certa facilidade Porque primeiro você vai abrir a sua conta E se você realmente quiser ser aprovado Dá uma movimentada ali Trabalha um mês com essa conta digital Que eu tenho certeza que você vai conseguir a sua aprovação, ok? Temos também o famosinho cartão Santander Free, tá gente? Esse é um cartão que ele é disponibilizado Pra quem é correntista e pra quem não é também Eu vou falar pra vocês a renda mínima mais pra frente, tá? Ele... olha só, o cartão de crédito Ele aumentou em 10% o limite dos seus clientes Durante a pandemia Pra tentar auxiliar, então, nessas questões de pagamento, tá? Além disso, o produto Santander Free tem vantagens De parcelamento em até 24 vezes Pagamento em 40 dias Então, são vários benefícios Saque de dinheiro no crédito Desconto de até 50% em empresas parceiras Entre outros benefícios Pra conseguir o cartão Você precisa ter uma renda mínima De 1.045 reais Se você não for correntista do Santander E de 500 reais Caso você já seja correntista É a única exigência, tá? Mas eu sei de muitas pessoas Que estão conseguindo o cartão Santander Free Ele tem sido um cartão bem requisitado Inclusive, universitários estão conseguindo esse cartão também Então, fica a dica, gente Essa é mais uma opção Que tem aprovado bastante pessoas Assim, mesmo com o score baixo, tá? Então, mais uma opção pra vocês Pra quem quiser Basta acessar o site Ou até ir em alguma agência do Santander E a última opção de hoje É do Banco Next Isso mesmo, gente Por último, né? Mas claro que não é o menos importante Temos o Next Que oferece várias opções E também está disponível para negativados Temos relatos de negativados Que conseguiram esse cartão, tá? Conta com descontos em compras no aplicativo Uber e iFood Isenção de anuidade Dessas tarifas excessivas Você consegue fazer saques em caixas eletrônicos também Além de ter uma bandeira internacional Então, também é um super cartão Eu sei de muita gente que tem elogiado o Next e que tem conseguido E pra fazer esse cartão basta você acessar o site ou o próprio aplicativo, ok? E é isso, meus amores Hoje eu trouxe mais oito opções de cartões pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me conta nos comentários qual que é a sua experiência com aprovação de cartão Se você conseguiu, se você não conseguiu Vamos conversando sobre o assunto pra gente ir se ajudando também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um super beijo a todos e todas E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo